João, Copa Jabaquara de Futebol Society, infelizmente o Jabaquara hoje acabou perdendo pelo placar de 6x0 para o Menino do Jockey, a equipe ainda não conseguiu vencer na competição, conta pra gente o que você achou dessa partida de hoje, o que está faltando na equipe para conseguir a primeira vitória da Copa? É tipo assim, é que o nosso time não está trabalhando muito a bola, não está conseguindo se posicionar bem com os treinos, eles não falaram para a próxima pessoa, eu sei que eles não levaram em prática o treinamento que eles tiveram aqui no Jabaquara, aí não colocaram em prática e nós não conseguimos levar a vitória. E para as próximas partidas que estão por vir, o que você acha que deve mudar na postura da equipe? É, chegar mais firme no próximo dia de aniversário, é, confiar no próximo ali, no seu companheiro de equipe, porque eu não estou confiando muito no seu futuro, isso é importante, para ser, tipo assim, em família, com uma equipe bem forte, uma aliança, é que está faltando muito. Está satisfeito com a sua atuação de hoje? Sim, sim. Isso aí. Obrigado. Obrigado.